A CIDURINHO DE COBRA Não gosta de cerveja quente, boi doente Sou pequeno no tamanho, mas sou um caboclo valente Pra mulher bonita aceita o propósito indecente Tira o vestido dela com carinho O resto eu arranco no dele Roubar que nunca viu Quintura e pra cidade Nunca viu guerra sem tiro e nem cadê Cadê as meninas pra dançar com nós? Eu moro em uma fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e se esconde Onde a água é custa, a lua é puro de verdade Ali é onde moro, lugar que eu adoro Só tenho felicidade Ali é onde moro, lugar que eu adoro Tamo junto, parabéns Obrigado, garoto Sucesso cada vez mais, parabéns Manda muito Tof, manda muito Obrigado Obrigado Obrigado